meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que está me ouvindo agora eu quero te pedir que nunca mais fale que você tem um grande problema diga sempre que você tem um grande Deus e Ele resolve os problemas da sua vida basta você crer, se você crer, os seus problemas serão resolvidos em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, envio o anjo da cura agora, meu Pai aonde estiver uma pessoa com uma enfermidade, que ela seja curada agora, meu Pai e o Teu nome seja glorificado, e que aonde ela for, meu Pai e ela possa dar testemunho do Senhor, meu Pai, da Tua grandeza do Teu poder, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus e essa que ainda não foi, Senhor, batizada com o Espírito Santo ainda não foi selada com a Tua presença, Senhor que ela seja agora, meu Pai, cheia da Tua unção, da Tua glória, da Tua presença, meu Pai e ela possa Te glorificar, Senhor, na língua celestial, em espírito e em verdade, Senhor que ela possa ser uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, oremos para o Brasil, Senhor não permita que o Brasil seja governado por pessoas manipuladas por espírito das trevas, Senhor salva o Brasil, meu Pai, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor